Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e nesse vídeo nós vamos ver os lugares mais bizarros flagrados pelo Google Maps, mano, exatamente. Eu já fiz alguns vídeos desse aqui no canal e vocês gostaram demais, vocês gostaram demais. Como vocês deixaram muito like nos vídeos passados desses aqui, então eu tô trazendo mais lugares bizarros flagrados pelo Google Maps pra vocês, fechou? Lembrando que se vocês quiserem que eu traga mais ainda, é só deixar like de novo, fechou? Deixa muito like nesse vídeo aqui pra você não perder. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu já gravei esse vídeo, só que aí eu vi que a câmera não tava gravando, então eu tô gravando pela segunda vez. Então tipo assim, eu sei a história de algumas coisas aqui, vai ser até bom que eu vou explicar, vou mostrar pra vocês e vou explicar o que é aquilo que a gente tá vendo. Mas mano, tem lugar que não tem nem explicação, vocês vão entender o que eu tô falando porque a produção preparou assim, os lugares mais bizarros mesmo, mais bizarros inclusive do que nos últimos vídeos, tá? Então aguardem que vocês vão ver, vamos pro primeiro lugar aqui já, que eu já tô preparando aqui ó, e já vamos começar essa viagem pelo nosso mundo. 3, 2, 1 e bora lá. Estamos viajando, saímos da América do Sul aqui, estamos indo direto para a Oceania mano, onde temos simplesmente isso aqui. Isso aqui que de início não dá pra entender né? Aí eu vi que tinha umas linhas aqui do lado também ó, parecia uma rua, tá vendo? Só que ao mesmo tempo fazia um negócio estranho aqui, parecendo uma mão. E aí quando eu vi que parecia uma mão, o que que eu já deduzi? Tiraram o zoom e se revelou simplesmente um ser humano mano, um ser humano mano. Olha isso, olha o pezinho, a perna, aqui o tórax, a cabeça, os braços, inclusive o braço musculoso aqui, fizeram uma espécie de músculo aqui. Ele tá segurando alguma coisa aqui que eu não sei o que é também, parece um pedaço de graveto. Aqui o braço dele tá dobrado, foi feito muito certinho mano, só que o mistério é o seguinte, quem fez isso? Porque aí vocês podem falar, pô foi o ser humano, pô o ser humano fez isso aí pra zoar, tá ligado? Só que não faz sentido, porque olha isso, não tem cidade nenhuma próxima mano. Porque o ser humano ia simplesmente pegar e falar assim, vamos viajar quilômetros e quilômetros de distância. E aí no meio do nada a gente faz o desenho de um cara? Faz sentido nenhum mano, não faz sentido. Mas foi o que fizeram pelo visto, ou foi o ser humano ou foram alienígenas. Pra mim não faz sentido nenhum. Mas enfim, olha é um lugar até plano inclusive. Mas enfim mano, bora pro segundo lugar aqui então, que esse primeiro já começou a ser bizarro. Beleza, estamos saindo agora aqui da Oceania e estamos indo direto aqui pra região, eu acho que é a região da África, sabe? A região do Egito ali mais ou menos. E aí a gente já dá de cara com essas coisas aqui que parecem estar soterradas, tá ligado? Parece estar embaixo da areia. O que que é isso aqui? Andei pesquisando e eu descobri que aqui, eu vou mostrar pra vocês onde a gente tá, olha só. Aqui é uma região onde tem muito deserto, tá vendo? Vocês estão conseguindo perceber? Aqui inclusive fica mais ou menos o deserto do Saara, né? E aí é o seguinte, por causa dos ventos e tudo mais, o vento vai soprando a areia e aí foi revelando essa cidade que estava totalmente embaixo da areia, tá? Não é igual aquela cidade da Amazônia lá que eles falaram que na verdade não tem nada a ver não, tá? Aquela cidade da Amazônia lá é pura mentirinha. Essa aqui é de verdade. Que é de verdade, é uma cidade acho que egípcia, sei lá, uma cidade antigaça, tá ligado? Milhares e milhares de anos atrás e basicamente, olha só, ela tá se revelando aqui nas dunas da areia do deserto, ó. O vento vai soprando, vai mudando as dunas de lugar, vai mudando a areia, o formato das areias. Não o formato da areia, né? Mas o formato das dunas. E aí vai revelando esses lugares bizarros aqui que a gente consegue ver pelo Google Maps, mano. Olha que da hora. Enfim, bora pro próximo lugar bizarro. Estamos viajando agora para o próximo lugar, saímos aqui da região africana e estamos na América do Sul, mano. Estamos na América do Sul e chegamos num lugar onde parece não ter nada, né? Parece que aqui é só um rio, um rio bem grande, inclusive, ó. Que, pô, um rio gigantesco. Só que na verdade, mano, olha só, se você olhar bem, tem uns desenhos no chão. Vocês estão conseguindo perceber aqui, ó? Uns desenhos como se fosse um pastor com suas ovelhas. Só que isso não são ovelhas, né? Tipo lhama, tipo um animal aí tinha antigamente aqui. Deve ter ainda, mas antigamente eles migravam com esses animais, andavam com eles. Acho que pra levar eles até o rio, inclusive, pra eles tomarem água. Então, como tinha muitos, eles fizeram há milhares de anos atrás essa marcação no chão. E ficou até hoje, mano. Até os dias de hoje ela tá marcada aí no chão. Que era pra auxiliar os pastores de lhamas. Eu vou falar lhamas, tá? Os pastores de lhamas pra conduzir o seu rebanho até o rio, ó. Até as margens do rio pra eles tomarem água, provavelmente. Ou pra viajar pra algum outro lugar, sei lá. Eu sei que foi feito pra isso e tá aí até hoje, mano. Isso é histórico, é da hora. Eu acho da hora. Não é uma coisa bizarra, mas é histórica e é da hora, mano. Mas agora vamos atrás das coisas mais bizarras aqui, ó. Vamos começar, então. Estamos saindo agora aqui da América do Sul e estamos voltando... Não, estamos na Europa. Eu acho que a gente tá na Europa aqui agora. Ih, rapaz, esse aqui é bizarro. Esse aqui é bizarro. Olha só. Só mostrar pra vocês onde a gente tá. Estamos na Europa, tá vendo? Na região europeia aqui, ó. Perto da Itália ali e tudo mais. E aí quando a gente chega perto, a gente percebe aqui, ó. Temos um coelhinho de pelúcia totalmente soterrado. Tá vendo? É um coelhinho de pelúcia. Só que aí vocês devem estar se perguntando. Tá, Brennan, mas o que tem de bizarro em um coelhinho de pelúcia? Não teria nada de bizarro se não fosse por ele ser gigante. Exatamente. Isso aqui é um coelho de pelúcia gigante, mano. Olha comparado a um carro. Isso aqui é um carro. Vocês estão vendo o carro? Sim, né? Olha o tamanho do coelho, mano. É um coelho de pelúcia gigante, mano. É muito maior do que um carro, velho. É tipo assim, sei lá, 50 vezes o tamanho do carro, tá ligado? Bota 50 carros aqui dentro, sei lá. É muito grande, mano. Sendo que, pelo visto, mano, parece que a parte das patas dele tá aqui embaixo da terra. E um pedaço do braço esquerdo também, tá vendo? Olha isso, mano. Tem dois olhinhos aqui, ó. Meio bizarros também. Olha isso. Mano, parece que um gigante passou por aqui com um coelhinho de pelúcia. Jogou o coelhinho de pelúcia aqui no chão e foi embora. E deixou ele aqui. E aí, com o tempo, foi soterrando, tá ligado? Mano, de verdade, eu acho que isso aqui é uma prova de que gigantes estavam entre nós, tá? Eu acho que é uma prova de que gigantes estavam entre nós. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Olha só. Pra cá, ó, inclusive, nós temos mais casas. Olha o tamanho das casas, mano. Inclusive, aqui nós temos carros. Tá vendo? Esses são carros real. São menores ainda, mano. Aquilo lá não era um carro, na verdade. Ou era? Não sei se isso aqui é um carro, pra falar real. Eu acho que não. Acho que isso aqui não é um carro, não. Mas olha que bizarro, mano. É um coelho de pelúcia gigante, tá? Já começou as coisas bizarras, mano. Vamos pro próximo aqui, então. Estamos saindo aqui da região da Europa e não sei pra onde fomos. Acho que fomos pros Estados Unidos. Estamos nos Estados Unidos. Ah, já sei onde a gente tá. Olha só, rapaziada. Isso que vocês estão vendo pode parecer só um círculo com uma espécie de algumas pontas aqui dentro dele. Mas vocês estão vendo a área 52, tá? Vocês já ouviram falar na área 51? Que é onde os Estados Unidos escondem extraterrestres que vieram pra Terra? Pois é. Essa área 51, ela existe de verdade. Só que, assim, a gente não tem certeza de que tem extraterrestre lá. Mas que ela existe... Ela existe. Só que ela é secreta. Não... Assim, ninguém pode entrar lá, tá ligado? Não dá pra saber o que tem lá. Isso aqui é a área 52. Que é onde eles produzem energia pra essa área militar. É uma área de energia militar secreta dos Estados Unidos. Olha isso. Vocês conseguem me explicar como que eles produzem energia com esse negócio aqui? E se você vier mais pro lado aqui, ó. Você começa a ver outras coisas bizarras, ó. Tipo, esse lugar aqui. Eu não faço ideia do que seja. Parece um campo de testes, tá ligado? Tem esse lugar aqui também. Olha que bizarro. Aqui tem, inclusive, alguns carros. Algumas coisas assim. E você vê que é no meio do nada, mano. Tudo espaçado. Tudo jogado. Olha isso aqui. O que que é isso aqui, mano? Parece um trem. Só que aqui acaba a linha do trem, tá ligado? Não faz sentido, mano. Não faz sentido nenhum. E aí, ainda tem esse negócio aqui também, ó. Que não faz sentido também pra mim, tá ligado? Parece uma pista de testes. Só que é uma pista de testes bizarra também, tá? Então, assim. Essa área militar secreta dos Estados Unidos. Ela é bem misteriosa. Bem misteriosa. Mas tem mais coisa misteriosa aqui, ó. Vamos lá. Vamos pro próximo lugar misterioso aqui flagrado pelo Google Maps. Estamos viajando agora. Saímos dos Estados Unidos. Estamos voltando para a América do Sul, pelo visto. E chegamos aqui, onde temos simplesmente a maior piscina do mundo. Pelo menos a maior piscina que eu já vi. Vocês podem estar olhando e falando. Pô, é só uma piscina, Brenner. O que é que tem demais nessa piscina? Eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo os carros aqui? Olha o tamanho desses carros, mano. Agora olha o tamanho dessa piscina, mano. Não. E outra. Isso aqui é uma piscina normal. Vocês estão conseguindo ver essa piscina aqui? Isso é uma piscina normal, tá? Você entra nessa piscina aqui. Pula aqui, ó. Bum. Nada, 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 nada. E chega aqui do outro lado. Agora, olha o tamanho dessa. Mano, isso aqui é quase um oceano. Mano, se você pula aqui e começa a nadar, ó. Você começa a nadar, começa a nadar, começa a nadar. Olha o tanto que você tem que nadar pra chegar do outro lado, mano. Olha isso. Olha isso. Não acaba. Pronto, chegou do outro lado. E olha que bizarro. Tem alguma coisa em 3D aqui. Vocês estão conseguindo ver? Isso aqui tá em 3D, ó. Olha que da hora. Tá em 3D mesmo. É um triângulo. Que da hora, mano. E eu percebi que tem um hotel aqui que tentou fazer uma piscina gigante também e não conseguiu, ó. Olha só. Quer dizer, conseguiu. A piscina deles também é bem grandona, ó. Tem um prédio aqui cheio de quartos. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. E tem essa piscina que cobre todo o hotel, tá vendo? Só que aí, mano. Quando você vê essa piscina comparada a essa, aí que você vê que o negócio é... O buraco é mais embaixo, entendeu? O negócio aqui é diferente, mano. É uma piscina simplesmente gigantesca. Mano, que bizarro. Deve ser hotel de rico. Rico é que tem esses negócios de maior não sei o que do mundo. Maior arranha-céu, maior piscina. Pelo amor de Deus, mano. Maior quarto, maior banheiro, tá ligado? Eu não entendo nada disso, mas, mano, com certeza é coisa de rico. Porque é na frente da praia ainda. Olha como é que alguns lugares o mar fica bugado e alguns lugares o mar fica normal. É bizarro isso aqui. Enfim, rapaziada. Ó, vocês querem que eu traga mais lugares bizarros flagrados pelo Google Maps? Então, deixa muito like nesse vídeo, tá? Esse vídeo aqui só tá sendo possível porque vocês deixaram muito like no vídeo passado que eu fiz mostrando os lugares bizarros flagrados pelo Google Maps. Então, eu tô trazendo ele de novo pra vocês. E se vocês quiserem outro, é só deixar o like de novo aí no vídeo, fechou? Se inscreve no canal também se você não for inscrito pra você não perder tudo que eu posto, tá? Inclusive, o próximo vídeo que eu for trazer, se você não for inscrito, você vai acabar perdendo ele. Hoje tem live, tá? Vou fazer uma livezinha hoje de noite pra vocês. Então, fiquem atentos aí no canal. Me segue no Instagram, que é arrobobrenner. E se inscreve no canal da Natália também, que tá aí na descrição pra vocês conferirem, fechou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Obrigado pra todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. E é isso. Até o próximo e tchau. E aí